Um total de 20 técnicos da Unidade de Gestão de Projetos Especiais do Ministério das Finanças participaram de uma ação de capacitação promovida pelo Instituto Cabo Verdeano para a Igualdade e Equidade de Gênero sobre o tema Prevenção e Resposta à Violência Baseada no Gênero, Exploração e Abuso Sexual e Assédio Sexual. Achamos que é fundamental dar uma resposta à questão da VBG, à questão da exploração e abuso sexual e à questão do assédio sexual. Por quê? Porque, apesar de muitas vezes não transparecer, quando as pessoas têm noção das condições prévias que às vezes levam a essas problemáticas, estão mais atentas, estão mais alertas. E aqui vão estar responsáveis de projetos importantes que estão a ser implementados no país. E com essa formação vão poder estar atentos a essas problemáticas, vão poder também preveni-los e trabalhar no sentido de evitar que aconteça situações de VBG e de exploração e abuso sexual, tanto para os beneficiários do projeto como para os implementadores, parceiros outros que eles possam ter empresas e diferentes instituições que eles trabalham. O Instituto vai expandir esta formação para as outras ilhas, capacitando cerca de 660 pessoas. Vamos trabalhar porque também os projetos financiados pelo Banco Mundial têm os beneficiários do Programa de Inclusão Social, que também serão beneficiados nas vilhas com esta formação, para além de profissionais de saúde, tem aqui pessoas de diferentes instituições financeiras, para que também eles possam, de alguma forma, ter um olhar transversal de gênero nas suas projetividades e no seu dia a dia. Trata-se de mais uma oportunidade, segundo o ICIEG, de fazer a transversalização do princípio da igualdade de gênero, plasmada na Lei do VBG, sobre a necessidade de programas da formação comunitária pública para a promoção da igualdade de gênero.